Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de tributação sem complicação, um programa da Câmara de Assuntos Tributários aqui da Federação do Comércio, onde trazemos pessoas especialistas na área tributária, buscando trazer informações, discutir temas polêmicos, trazer uma discussão de qualidade envolvendo tudo que diz respeito à tributação, do ponto de vista do contribuinte, do ponto de vista do empresário e do ponto de vista institucional. E hoje, mais uma vez, a satisfação de trazer Ingrid Radel. Ingrid é participante lá, é membro da Câmara de Assuntos Tributários, é professora, é membro do Conselho Municipal de Tributos, doutoranda da UFBA, ou seja, uma pessoa de amplo conhecimento que hoje vai trazer uma discussão muito interessante e que está em voga aí na reforma tributária, que diz respeito à tributação do pecado. Então, Ingrid, primeiro, boa tarde, muito obrigado pela presença mais uma vez, muito obrigado você sempre com os temas palpitantes. Primeiro a gente falou lá da tributação rosa, agora tributação do pecado e agradecer você aqui e vamos bater um papo sobre isso. Primeiro eu quero entender o que é essa tributação do pecado e como isso vai acontecer se essa reforma tributária for realmente aprovada. Bom, inicialmente, muito obrigada novamente pelo convite, Sérgio, uma satisfação muito grande estar novamente aqui para tratar de assuntos tão relevantes como esse, o imposto do pecado, o tributo sobre o pecado, que está agora em vigor, está em trâmite durante as discussões da reforma tributária. Eu acompanhei o último podcast aqui da Fé Comércio com o nosso colega Bruno Novo. Isso, tratamos exatamente disso, né? Exatamente. Então, assim, pegando já o gancho do que foi tratado aqui anteriormente a respeito da reforma tributária, o imposto do pecado é nada mais do que um dos impostos que está em discussão no Congresso. É o IS, o Imposto Seletivo. Então, voltando àquela discussão do que vem a ser a reforma tributária. A proposta é de uma simplificação do sistema tributário nacional, extinguindo os cinco impostos e dando ensejo, originando o IBS, a CBS e o IS. Então, o ICMS e o IS vão dar origem à IBS. O PIS, COFINS e o IPI, a CBS, que são impostos federais. E o IS também vem trazer aí uma arrecadação no que diz respeito a produtos que sejam nocivos ao meio ambiente e à saúde, substituindo, então, a arrecadação do IPI. Agora, Ingrid, essa questão da seletividade, isso já é velha, né? Já tem lá na Constituição de 88 que os tributos serão seletivos em função da essencialidade do tributo. Então, o que há de novo nessa reforma agora, se aprovada for? Perfeito. O que há de novo é exatamente nessa perspectiva de tornar os impostos mais seletivos, assim, o que se justifica a criação de um IS. É onerar ou sobretaxar os produtos que sejam nocivos ao meio ambiente e à saúde, a exemplo do álcool, a exemplo do tabaco e alguns também produtos que ainda estão em discussão, como, por exemplo, agrotóxicos e, inclusive, combustíveis fósseis, né? E tudo isso ainda em discussão, como a gente sabe, porque a própria reforma tributária passou na Câmara no último dia 7 de julho, mas ainda vai para o Senado, nesse segundo semestre de 2023, ainda vai haver muita discussão. Então, inclusive, até os alimentos açucarados, que já são tributados na Europa, nos Estados Unidos, como incentivo, na verdade, como um desincentivo ao seu consumo, também está em discussão, né? Então, assim, a extrafiscalidade vem para amoldar ou contornar os comportamentos sociais. Pode vir a nível de intervenção na economia, mas também de intervenção na conduta humana. Então, por que que o tabaco precisa ser mais tributado do que um produto que é essencial ao consumo humano? Porque ele é nocivo à saúde, então, realmente, tem que ser desestimulado o seu uso. Mas o que nos preocupa é que, nessa reforma tributária, o intuito da extrafiscalidade, ele seja desvirtuado e que, na verdade, o intuito seja a arrecadação. Por quê? Porque a tributação indireta que ocorre, por exemplo, no caso do ICMS e do IPI, é uma tributação que a gente sabe que o consumidor e o próprio contribuinte, eles não têm a exata noção do quanto estão pagando de imposto. Então, o que acontece? Se o contribuinte não sabe que está pagando 80%, digamos, de tributos daquele valor final, do preço final de um produto, ele não consegue mensurar, ele não consegue internalizar que aquele produto é nocivo e, por isso, ele deve deixar de consumi-lo. Então, assim, o governo pode utilizar como subterfúgio, como justificativa a questão da extrafiscalidade para se fazer de bom samaritano e, no final das contas, o objetivo ser todo arrecadatório. Mas deixa eu te interromper, só para ficar claro para quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente. A questão da tributação do pecado, assim chamada, você está falando é que o governo, vamos entender o governo de uma forma geral, ele vai dispor, teoricamente através de lei, do que é nocivo ou não à saúde ou ao meio ambiente. Exatamente. Então, fala-se do pecado porque a gente imagina logo a tributação do álcool, a tributação do tabaco, a tributação daquilo que, do açúcar, teoricamente, daquilo que nos faz mal, mas que nos causa um prazer, teoricamente. Isso, perfeito. É uma conduta imoral. Como o tributo não pode ter caráter sancionatório, como matar é punível através das penas privativas de liberdade. O tributo não pode ter esse caráter. Então, o que é que o Estado faz para conduzir esse comportamento social, para padronizar comportamentos socialmente aceitáveis? Tributa. Então, existe até uma crítica com relação a isso, se nós formos investigar mais a fundo no aspecto da sociologia, mas é justamente isso, é tentar conduzir condutas imorais, mas também entendendo que vai consumir, então, vai pagar mais por isso. Quer fumar, quer beber, porém, vai ter que pagar mais tributo sobre esse consumo. O governo usa uma lógica também de que você fumando mais e bebendo mais, você vai usar mais o serviço público de saúde. Porque, em tese, você vai adoecer mais, você vai exigir mais conta. Que é mais lucrativo. É. Então, no final, se vira aí uma roda viva, né? Uma roda viva que não para. Inclusive, assim, se os óbitos aumentarem, também o imposto sobre esses óbitos vai recair, né? A gente sabe disso. Então, acaba que tudo gira em torno da arrecadação. A gente sabe que os impostos extrafiscais, eles têm esse intuito majoritário de condução, de intervenção na economia, na sociedade. Porém, todo tributo tem a função de arrecadar. Mesmo os extrafiscais, eles também servem para arrecadar. Mas você está falando aí da função arrecadatória. Eu queria entrar um pouco, até porque nos grupos de WhatsApp rodam muitos vídeos de todos os tipos, sobre a eventual manipulação ideológica desse tributo. Que manipulação ideológica foi que me chegou? Olha, vamos falar independente de ideologia de esquerda ou direita. Mas a gente sabe que a tributação das armas e a tributação, por exemplo, dos agrotóxicos, ela é uma tributação discutível do ponto de vista ideológico. Então, que um governo de esquerda estaria pesando a mão sobre esses dois mercados, o mercado de agrotóxico e o mercado de armamento, para desestimular ações pessoais que são muito caras à turma da direita, à ideologia de direita, que usa a arma para defesa, o pessoal do campo principalmente. Só que aí a gente volta um pouco de que essa pauta também era defendida por Paulo Guedes. Exatamente. Esse é um assunto antigo. Esse é um assunto antigo e que, na verdade, no fundo, seja de direita ou seja de esquerda, o fundo volta para a arrecadação. Exatamente. Então, assim, claro que existiu aí um movimento de governo, uma virada aí de chave no governo recente, que houve uma polarização política no nosso país. Mas a questão é que toda essa discussão sobre o imposto seletivo vai ainda ter muito pano para a manga, porque a gente só teve a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. E agora a gente ainda vai para a discussão no Senado durante o segundo semestre de 2023. Não tem nada certo ainda, inclusive, não só armamentos agrotóxicos, os combustíveis fósseis, mas também os alimentos açucarados estão em discussão, que, inclusive, existe um chamado imposto Nutella na Europa, que já taxa, sobretaxa, esses produtos extremamente açucarados para, inclusive, desestimular a obesidade. Países na Europa, Estados Unidos principalmente, principalmente, produtos muito açucarados precisam realmente ser tributados. Mas, lembrando sempre que a função é extrafiscal. Não se pode desvirtuar essa função, iludir o contribuinte, dizendo, olha, na verdade estamos aqui querendo que o contribuinte tenha mais saúde, que o meu ambiente seja preservado, quando, na verdade, o intuito é arrecadatório. Mas aí, entrando nessa pauta, você que estuda a questão, até que ponto um consumidor, ele se sente desestimulado de comprar uma carteira de cigarro, ou de comprar uma garrafa de bebida alcoólica, ou de consumir mais combustível fóssil, em função do preço? Há algum estudo nesse sentido, do quão eficaz é essa medida da tributação do chamado pecado? Sim, a questão é saber quanto de tributo se paga no preço final de um produto adquirido. porque um fumante viciado no tabaco, ele vai precisar consumir aquele produto para manter o seu vício. Mas talvez, se ele souber que 80%, porque hoje, já, mesmo sem a reforma, o cigarro é altamente tributado, mais de 80% é imposto no preço final do cigarro, mas ele não sabe disso, ele não tem essa informação, então, falta a transparência fiscal. Se fosse uma tributação direta, porque o IPI, o imposto sobre produto industrializado, o ICMS também, que incide sobre o cigarro, a maioria da população não sabe de que forma... Está imputido no preço, né? Está imputido no preço, então, ele acha ali que está pagando, não sei nem quanto é que custa uma carteira de cigarro, mas, digamos, 20 reais. Ele não sabe quanto de IPI, quanto de ICMS ele está pagando ali, mas talvez, se ele tivesse a consciência de quanto está pagando, se houvesse mais transparência fiscal, provavelmente, ele já iria aí pensar duas vezes, ou, enfim, se iria adquirir ou não aquele produto. A questão da transparência, você fala, é importante, porque se a gente verificar, vamos falar do cigarro, que é uma questão palpitante. A carteira de cigarro, hoje, ela já vem com aqueles avisos. Fumar dá câncer de pulmão, fumar traz impotência sexual, fumar causa tal coisa e tal. Então, se você conjugar esse tipo de informação com cigarro faz mal à saúde e leva à pneumonia, e, além disso, você está pagando tantos por cento desse máximo de cigarro para o governo, talvez essa informação fique mais completa. Reforce, né? Inclusive, e, de alguma forma, desestimule. Claro que existem casos e casos. Existem estudos, como você me perguntou, sobre como a indústria pode incentivar esse consumo. E a gente sabe disso, as propagandas, né, que incentivam o consumo das bebidas alcoólicas. Acho que do próprio cigarro já melhorou e muito. Antigamente, nós tínhamos aquelas propagandas da Malboro, de outras marcas, Hollywood, que é em megas projeções. Hoje em dia a gente não vê mais esse tipo de propaganda, já é proibida. Então, assim, muito já se avançou nesse sentido. Porém, ainda é necessário mais transparência fiscal. E não achar que o governo está apenas querendo conduzir essa situação da saúde e do meio ambiente como uma pauta em que vai ser apenas benéfico para a população em termos práticos. Mas que é também um mecanismo de arrecadação, como eu disse. E que é necessário que a população esteja acompanhando as discussões. Porque, muito se fala na reforma tributária, eu acho que a reforma foi aprovada aí na Câmara de uma forma muito rápida. Só nada. A gente vê aí quantas alterações, quantas emendas constitucionais serão feitas se no final das contas ela for aprovada. E é muito perigoso também, porque nós temos aí uma Constituição Federal que tem princípios, garantias fundamentais ao contribuinte que podem ser violadas se isso não for acompanhado de perto. Então, tem que ter muito cuidado. Desde 88 já se discute uma reforma tributária. Essa já é a quarta... Na verdade, essa proposta vem a substituir a PEC 45, mas já se falava na 110. Então, já é a quarta discussão. Não acho que vai ser assim tão simples quanto parece. A proposta é de simplificação, mas temos aí um período de transição. Temos ainda um período em que vai viger os impostos que a gente já tem no Sistema Tributário Nacional em conjunto com os novos, o IBS, a CBS e o IS. Então, vai ser um período de adaptação para todos nós, não só tributaristas, como para a população em geral. Conviver com dois sistemas em paralelo. Se com um já é difícil, imagine com dois. Imagine com dois. Então, em 10 anos, a estimativa é que até 2033 isso seja implementado. Porém, ainda vai haver mudança de governo. Ainda tem isso. Pode ser que ainda se aprove uma reforma, mas lá na frente ainda haja alguma mudança. E fora a lei complementar. Porque quando a gente fala do IS, que é o imposto seletivo, é o imposto do pecado, o texto final foi aprovado na Câmara, porém pendente de uma lei complementar. Então, eu não consigo lhe dizer, por exemplo, quanto vai ficar mais caro para o contribuinte. Era exatamente nisso que eu ia perguntar, Ingrid. A gente tem hoje, vamos considerar que o que está hoje aprovado na Câmara seja o que efetivamente vai vigir. Ou seja, é o que vai estar valendo lá na frente. Maravilha, maravilha. Em que momento é que a população vai sentir isso efetivamente? Ou seja, é o cigarro que vai ser super taxado por esse imposto? É a arma de tal calibre, de tal calibre? Que tipo de arma? É tal agrotóxico? É tal remédio? É tal vacina? É tal açúcar? Quando é que a gente vai ter isso efetivamente claro? Até para tranquilizar as pessoas, né? De uma forma geral, porque existe uma preocupação generalizada. Mas como é que você enxerga que passando a reforma como está, isso vai se tornar mais claro para a população? A gente só vai conseguir ter essa clareza quando, primeiro, passado esse período de transição, que é até 2033, começa em 2026 e só termina em 2033, e quando for aprovada a lei complementar que vá regulamentar o imposto seletivo, o IS ou o imposto do pecado, como está sendo popularmente chamado. Não basta que exista a emenda constitucional. O artigo 153 seria alterado da Constituição. É necessário que haja uma lei complementar porque é ela quem vai dizer qual é a alíquota, qual é a base de cálculo, quais são os elementos quantitativos, a hipótese material, enfim, todos os elementos do tributo para, então, ele ser cobrado da população. Por enquanto, a gente não consegue nem dizer quais serão os produtos. É tudo especulação. Então, tem muita água para passar embaixo da ponte e ainda pela frente. Muita, muita sim. Então, é acompanhar. A gente tem essa discussão da seletividade, eu acho que o Supremo está para discutir a questão da seletividade da energia elétrica, se eu não me engano. Porque a energia elétrica é tributada 25% do CMS, se eu não me engano. É, 25%. 25%. E a discussão, poxa, a energia elétrica, que é coisa mais essencial do que a energia elétrica. Esse tributo surgindo aí agora, o IS, ele não tem nenhum impacto objetivo de reduzir essa carga tributária da energia elétrica ou da telecomunicação de uma forma geral. é um imposto a mais que se pagará, independente dos que já existem. Procede? Exatamente, procede. Pronto. Inclusive, assim, até mesmo com relação a gasolina, os combustíveis fósseis, não interfere no que já é tributado. Pelo menos, não aparentemente isso foi discutido na Câmara. Agora, se serão discussões futuras, a gente não tem como prever. A questão da essencialidade da energia elétrica é algo que é importante também dizer, porque a máxima, né, quando a gente fala de princípio da essencialidade ou da seletividade, é justamente essa. O que é básico tem que ser menos tributado. Sim. Então, o que está acontecendo no caso dessa reforma, que eu consigo ter, assim, como um olhar crítico, é que está muito se voltando para o aspecto do consumo dos serviços. A gente sempre criticou ter um sistema tributário nacional regressivo. O que é ser um sistema regressivo? É justamente quando o consumidor, o contribuinte, ele paga, além da sua capacidade contributiva, quando um assalariado, ele para adquirir essa xícara, ele tem um ônus tributário muito maior do que uma pessoa que ganha 20 salários mínimos. Perfeito. Porque é um valor fixo, né? Então, assim, o ideal seria se tributar a renda, o patrimônio, e a gente não tem visto muitas discussões nesse sentido. A efetiva capacidade econômica daquelas pessoas, né? Exatamente. Assim, a gente tem visto, eu vi na reforma, assim, um avanço que eu considero bom, a questão da alíquota zero para as cestas básicas, que entra nessa discussão do IES. E vi também a progressividade de alíquotas do ITC-MD, que é o da herança, né? O imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Aí, sim, eu vejo como pautas muito necessárias, porque vão contribuir para a progressividade tributária, ou seja, quem paga menos, vai pagar menos tributo. Quem, ou desculpe, quem ganha menos, vai pagar menos tributo. Quem ganha mais, consequentemente, vai contribuir mais também para os cofres públicos. E esse é o ideal. Na verdade, quando se está chamando atenção, na verdade, se discutindo, se dando prioridade a uma discussão de uma tributação sobre o consumo, é só a continuidade de um sistema que a gente já tem, que é regressivo. Na verdade, a reforma tributária tinha que ser estrutural. Ela tinha não só que priorizar a simplificação dos tributos, mas também objetivar uma reformulação de como esses tributos são cobrados e quais são ali os fatos geradores. Porque, como eu falei, a gente vê um sistema tributário nacional muito voltado para a tributação de consumo, produtos, bens, serviços. Injusto. Muito injusto. Então, assim, ainda temos oportunidade de discussão no Senado. Eu acho que é válido todos nós, como cidadãos, como contribuintes, estarmos acompanhando essas discussões e cobrando também do poder público. Porque uma efetiva reforma tributária, ela parte da participação social. Se não houver, a gente vai saber que, mais uma vez, os meios de poder, a política vai interferir de forma muito forte e quem vai acabar pagando preço é o contribuinte. E eu acho que aí a nossa função aqui na Cate, que você participa também, da gente estar fazendo esse podcast, para levar informação, levar conhecimento para todos. exatamente para que as pessoas tenham, primeiro, a noção do que está acontecendo, a noção do que vai acontecer e os mecanismos políticos que elas têm que fazer. Buscar seu deputado, buscar seu senador para exigir uma melhor informação, uma melhor votação em cima disso e não passar do jeito que está se passando. Eu acho que a gente tem uma pauta longa pela frente aí. Com certeza. Especialmente esse ano. Exatamente. Eu acho que vai ser um ano muito palpitante e vamos voltar certamente de falar de tributo rosa, de tributo de pecado e de outros temas empolgantes que você traga aí. O bate-papo está rodando, mas eu vou ter que encerrar. Agradecer mais uma vez o tema, a discussão e que logo, logo a gente se sente aqui já com novas temáticas para discutir novamente. Muito obrigado. Muito obrigada também. E estaremos juntos novamente, com fé em Deus. Será uma honra para mim estar aqui novamente conversando e contribuindo para esse espaço que eu tanto gosto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.